Oi galera, e hoje eu consegui um ovinho de Kinder Ovo E aqui ó, vai mostrar qual que eu quero O que eu quero é esse aqui ó Qual? Esses daqui que são 3D ó 3D? É, esses daqui ó Pode ir em qualquer um deles Antigo ovinho esse aqui ó Foi no caso esse daqui do fundo E agora, bora pro vídeo Vamos lá Esse que é o ovinho? É, esse mesmo Por enquanto não precisa Abre uma força Aqui que tá o brinquedo Então vamos abrir Vamos tirar esse papelzinho Que a gente pega o doce Peraí O que que tem dentro? Eu não sei Eu não sei, é um negócio que A derrogação Kinder Ovo e umas estrelas 3D Ah Ah, caiu esse Caiu esse? Mas tá bom Já é um outro diferente É, mas pelo menos é um diferente, ó Sabia? Ó, tá vendo? É ele Nossa O que que é isso aí? Um boneco? Um bonequinho Um bonequinho diferente Ah, já descobriu Já descobriu O adesivo Onde é que tá? Ah, tá aqui Vamos Aqui 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 Ah, já vai o adesivinho ali? É Tem que ser um passo Ah, certinho, olha Tá meio errado isso aqui Pode ficar uma cola isso aqui E uma dobradinha Normal Começar pelo corpo Melhor Agora vai O corpo Ah, certinho É certinho Não parece que ficou meio tortinho? Ótimo E o que ele faz, esse boné? Ah Chaveiro Ah, chaveirinho E o outro é o cadeado É Então dá pra pôr o chaveiro no cadeado Pra ficar bonito, né? Esse é o de ontem Esse daqui é de ontem E aqui, ó Parece um pão Olha que bonito Engaixa Legal, hein? Daí coloca estrelinha É E agora comeu pão com salame e com coca-cola? Assim Tchau Tchau